Fala galerinha do meu canal, gente, vamos lá, mais uma questão aí, ó, envolvendo frações, né? Lembrando que outra vez ele não me dá valor nenhum, só me dá frações. Então vamos ler a questão. Os bem deixados de herança para os três irmãos não dão valor nenhum. Arnaldo, Haroldo e Afonso. Foi dividido de forma que Arnaldo recebeu um quarto da herança, Haroldo recebeu dois sétimos da herança, e Afonso recebeu três onzeavos da herança, né? Não está escrito da herança, mas eu acrescentei aqui. O restante da herança ficou para a mãe deles. Dona Herminha, nessas condições, qual foi o filho que recebeu a maior parte da herança e o filho que recebeu a menor parte da herança? Gente, aqui, tinha duas maneiras de fazer, né? É, dividir, fazer a divisãozinha com números, né? Onde você vai acrescentar uma vírgulazinha, ou você igualar, eu vou ensinar de um jeito mais difícil para vocês ficarem craque em MMC, tá? Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, não é somar, não. A gente vai igualar, né? Quando acontecer isso, gente, acontece em questões também, quando pede para ordenar as frações. Colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Vocês vão ver qual é a maior fração, qual é a menor fração. Então, aqui, eu tenho a fração 2 sétimos. Gente, na verdade, ainda não sei qual é a fração menor, qual é a menor. Ele quer saber qual filho recebeu a maior e qual recebeu a menor, tá? Então, eu tenho a fração 2 sétimos. Eu tenho a fração, não coloquei na ordem, mas não importa. Eu tenho a fração 1 quarto. Eu tenho a fração 3 onze avos. Lembrando que eu estou separando as frações com vírgula, que ele não quer que some. Ele quer que você compare, ver qual a fração é maior, tá? Para isso, gente, a gente tem que reduzi-la no mesmo denominador, ou seja, no denominador comum. Fazendo o quê? MMC, né? Vamos aqui, ó. MMC de sete, quatro e onze. Vai dar um MMC grande, né? Olha lá. Bem, começa pelo dois, que tem um par na brincadeira. O sete não brinca. Repete. E o quatro também não brinca. Opa, o quatro é metade, o quatro é dois. E o onze que não brinca, né? Agora, vai dar por dois ainda. O sete continua não brincando. O dois vai dar um. E o onze continua não brincando. Então, o próximo primo aqui, gente, o sete é primo, tá? Aqui vai dar um. Aqui vai dar um. E o onze não brinca. E agora é pelo primo onze, tá? Então, aqui vai dar um. Aqui vai dar um. E aqui vai dar um. O MMC, gente, é o produto entre todos esses números aqui, ó. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Vinte e oito vezes onze. Vinte e oito vezes onze. Pra multiplicar o número por onze, eu tenho uma regrinha, mas vou multiplicar. Uma vezes oito, oito. Uma vezes dois, dois. Uma vezes oito, oito. Uma vezes dois, dois. Tá? Soma agora, né? Oito não tem ninguém pra brincar. Aqui vai dar dez. E aqui vai dar. Vai dar trezentos e oito. Então, o que a gente vai fazer? Colocar esse trezentos e oito abaixo de cada fração. Isso segue a regrinha também, gente, pra soma ou subtração de frações com denominadores diferentes, tá? Trezentos e oito. E aqui, trezentos e oito. Show, gente. Beleza, né? Só conferir aqui. Quatro vezes quatro, dois vezes dois, quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Vinte e oito vezes onze. Aqui, dá, dá. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vinte e oito de trezentos e oito dividido pra sete. Vou fazer a continha aqui. Tá? Divide pelo de baixo. O resultado a gente multiplica pelo de cima. Essa regrinha. Então, trezentos e oito dividido pra sete. Aqui vai dar o trinta, né? Aqui vai dar quatro. Quatro vezes sete, vinte e oito. Pra chegar no trinta, dois. Né? Desce o oito, que não brincou. Virou vinte e oito. Então, aqui vai dar quatro. Resto zero. Dá quarenta e quatro, né? Sete vezes quatro, vinte e oito. Sete vezes quatro, certinho. Quarenta e quatro vezes dois, oitenta e oito. Tá? Beleza. Já achamos a primeira fração ali. Lembrando que essa fração é equivalente a essa, tá? Então, vamos lá. É... Agora, trezentos e oito dividido pra quatro. Tá? Trezentos e oito dividido pra quatro. Então, aqui vai dar trinta, aqui vai dar sete, né? Quatro vezes sete, vinte e oito. Pra chegar no... Pra chegar no trinta, dois. Desce o oito, que não brincou. Virou vinte e oito de novo. Aqui vai dar sete. Então, setenta e sete. Setenta e sete vezes um. Setenta e sete mesmo. Beleza, né? E agora, vamos fazer trezentos e oito dividido por onze. Tá? Vamos lá. Aqui vai dar o trinta, né? Aqui vai dar dois, né? Se botar três, passa. Onze... Duas vezes onze, vinte e dois. Pra chegar no... Pra chegar no trinta... É oito, né? Desce o oito. Que não brincou, virou oitenta e oito. Aqui vai dar oito mesmo, tá? Oito vezes... Beleza. Aí eu tenho que multiplicar por três, tá? Divide pelo de baixo e multiplique o resultado pelo de cima. Três vezes oito, vinte e quatro. Sobe dois. Três vezes dois, seis. Oitenta e quatro. Tá? Então, coloco oitenta e quatro aqui. Agora, gente... Vocês também tem que saber qual fração, né? Representa qual aqui, ó. Essa representa essa fração. Essa é essa e essa é essa. Então, gente... Pra comparar frações... A maior fração é aquela que tem um numerador. Quando os denominadores são iguais... É aquela que tem maior... A maior fração é aquela que tem a maior... O maior numerador. Então, a maior fração é essa daqui, ó. Então, o filho que recebeu a maior fração... Recebeu a fração... Dois sétimos, tá? Então, maior fração... Dois sétimos. Tá? Essa é a maior. Depois, a gente vai colocar em ordem aqui. E ele quer saber também... O filho que recebeu a menor... A menor fração... Essa daqui, ó. Um quarto. Tá? Então, a gente pode colocar isso aqui, gente... Em ordem crescente. Se pedir também. Vamos aproveitar. Então, essa daqui é a maior... Em ordem crescente. Então, um quarto é a menor fração... É... Três onze avos... Vem a segunda fração... E... Oitenta e... Dois sétimos... Tá? É a terceira fração. Então, nós colocamos em ordem aí... Crescente, né? Tá? Lembrando que não estava, né? Então, quem recebeu a maior fração... Recebeu dois sétimos. E quem recebeu a menor fração... Recebeu um quarto. Delmi, tinha uma outra maneira de fazer? Tinha sim. É... Vocês usarem, né? Divisão... Aquela divisão quando você... O número de cima... É menor que o número de baixo, né? Então, um dividido por quatro. Vamos botar outra cor aqui. Esse vídeo vai ficar maiorzinho... Como a gente ensina também... Um método aqui... Também mais rápido, tá? Mas eu gosto desse método... Porque o aluno aprende mais coisa... Numa tacada só. Então, vamos aqui. Desculpa, gente. Vamos aqui, ó. Um... Dividido por quatro. Bem... Um não pode dividir por quatro. A gente coloca zero no quociente... Uma vírgula... E um zero aqui no dez. Vira dez, né? Bem... Dez dividido por quatro... Que vai dar dois. Restam dois, né? Aí você taca um zero de novo... Lembrando que quando você tacar um zero... Você não coloca mais vírgula aqui, não. Vinte dividido por quatro... Cinco. Opa! Isso aqui é zero vírgula vinte e cinco. Ou vinte e cinco por cento. Vinte e cinco sobre cem. Vou fazer o outro. Três onzeavos. Gente, três onzeavos... Não vai dar número... Vai dar uma dízima, eu acho. Né? Ou não. Acho que vai dar uma dízima. Bem... Bota zero aqui. Uma vírgula. E bota zero aqui. Onze vai dar dois, né? Onze vezes dois, vinte e dois. Aqui. Oito. Bota oito aqui. Aqui só pode ser sete, né? Sete vezes um, sete. Sete vezes um, aqui vai dar pra chegar no... Setenta e sete. Três. Vou parar por aqui. Temos duas casas decimais, já dá pra comparar, né? E vamos fazer o último, que é o... É... Dois sétimos. Dois dividido pra sete. Eu botei um espaço porque eu vou botar um zero aqui. Bota um zero e uma vírgula. E bota um zero aqui. Bem, aqui não pode ser três, tem que ser dois. Sete vezes dois, quatorze. É... Pra chegar no... No vinte, seis. Bota um zero aqui. Não pode colocar mais vírgula aqui. Aqui vai ficar oito, né? Sete vezes oito, cinquenta e seis. Aqui, pra chegar no sessenta, quatro. Tá? Então, vamos trabalhar somente com duas casas decimais, né? Que já dá pra comparar. Então, vocês já podem perceber, ó... Que a maior fração é realmente o dois sétimos, ó. Tá? Botei um zero aqui, né? Dois sétimos é a maior fração. A menor realmente é um quarto, ó. Tá vendo? Zero vírgula vinte e cinco. Depois, zero vírgula vinte e sete. Depois, zero vírgula vinte e oito. Vocês poderiam fazer de duas maneiras, tá? Pra fazer essa comparação de frações. Tá bom? Então, essas questõezinhas são bem legais. Delmi, e se as casas... E se a casa decimal aqui fosse vinte e sete também? Você colocaria outro zero aqui e faria uma próxima casa pra comparar, tá? Aqui nas duas. Aí, você compararia a terceira casa. Se fosse igual, você ia fazer até um número, você conseguisse comparar. Show? Beleza? Então, valeu!